Dormir bem não é importante apenas para a qualidade do sono. Dormir é essencial para a vida. Hoje, todo mundo sempre lembra e pensa, se você não comer, a falta de alimentação, de hidratação adequada vai te deixar doente. Mas hoje, as pessoas pouco lembram que falta de sono também adoece a pessoa. Então, se você não dorme, você muda não só a sua qualidade, nível de atenção, como você muda todo o seu organismo, todo o seu metabolismo. Além da qualidade, outro ponto que merece atenção é a quantidade. Ela varia por faixa etária. Porém, hoje vivemos em um mundo que não para e é aí que mora o perigo. Não dormir pode ser um fator principal para desenvolvermos doenças relacionadas ao sono. Hoje a gente vive numa sociedade que a gente chama de 24 por 7. Trabalha 24 horas, funciona 24 horas do dia, 7 dias da semana. Então, mesmo que não seja no trabalho, é o mercado que funciona 24 horas, é a academia. Então, a sociedade está muito mais acordada e muito mais ativa. E a gente tem índices muito altos, apontando que esses distúrbios do sono, a insônia, vem aumentando muito na população atual. Dormir bem se tornou um desafio atualmente. Uma boa noite de sono ajuda a prevenir doenças, traz mais disposição e produtividade durante o dia. E é por isso que tem pessoas até inventando métodos para melhorar o sono. Você já ouviu falar em higiene do sono? É uma das técnicas para tentar melhorar e corrigir algumas coisas que vêm atrapalhando a qualidade de sono, piorando, diminuindo a quantidade e a qualidade do sono da nossa sociedade atual. Então, anota aí. É preciso criar alguns hábitos para alcançar um sono de qualidade. Mantenha um ambiente silencioso e elimine a luminosidade do quarto ao máximo. Evite comidas pesadas, doces e cafeína por algumas horas antes de dormir. Não cochile por mais de 30 minutos. Pratique alguma atividade física. Não deite sem estar com sono e estabeleça uma rotina com uma hora para dormir e acordar. Coloque o celular no silencioso e com o mínimo de luz para dormir. Durma em um ambiente confortável e com uma temperatura agradável.